Bom dia! Hoje são 31 de agosto de 2013, sábado, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo sobre religião. Com este, são 23 vídeos que faço, 23, apenas comentando o que conhecemos por 10 mandamentos bíblicos que estão em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Repito, 23 vídeos apenas sobre os 10 mandamentos. Estou mostrando aqui as fantasias dos 10 mandamentos, as imbecilidades dos 10 mandamentos, a ilusão dos 10 mandamentos. E aqui, mais um vídeo sobre outro detalhe. Muito bem! Vamos aqui ao quadro. Coloquei aqui, novamente, como sempre faço, lei de Deus. Os 10 mandamentos que, como já expliquei, não são 10 mandamentos coisa alguma, não foram feitos, elaborados por um ser sobrenatural, inteligentíssimo, bom e misericordioso, chamado Javé. Não! O Deus que está aqui, o Deus Javé, foi um Deus construído pelo povo hebreu. Um povo que viveu numa região atrasadíssima, Oriente Médio, numa época atrasadíssima, data aí de 1200 antes de Cristo. E o que nós chamamos de 10 mandamentos está repleto de erros, como eu venho mostrando aqui, né? de coisas absurdas, de leis ridículas, leis insanas, leis injustas e mal redigidas. O que comprova que esse conjunto de leis foi elaborado por um povo arcaico, que tinha uma visão distorcida da realidade, né? Muito bem! Então vamos aqui, lei de Deus, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. E vamos voltar aqui ao mandamento que está no versículo 17, pegando aqui outra nuance. Muito bem! Então no versículo 17 de Êxodo 20, temos assim, mais um mandamento, né? Vamos lá! Diz assim, não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, servo aqui é escravo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem cousa alguma que pertença ao teu próximo. Eis aí mais um mandamento, entre os 10, que como já disse, não são 10. Muito bem! Agora, eu pergunto, o mandamento que está no versículo 17 de Êxodo 20, é o oitavo mandamento, é o nono mandamento, ou é o décimo mandamento e o último? Muito bem! Já expliquei aqui, né? Sobre isso, antes. A pergunta é, repito, o mandamento que está no versículo 17 de Êxodo 20, é o oitavo mandamento, é o nono mandamento, ou é o décimo e último mandamento dos 10? Será que é o oitavo, é o nono ou é o décimo? Pois é, aqui está a bagunça da Bíblia, como sempre digo, um livro apenas religioso, de caráter religioso. Daí as ilusões, daí as contradições, que eu explico aqui porque existem contradições na Bíblia, né? Já expliquei e estou explicando. Então, é um livro de pura fantasia. É por isso que não dá para você responder com precisão alguma coisa. Porque é um livro religioso, não é um livro científico. Por exemplo, quando uma coisa é científica, aí a visão é outra. Por exemplo, vamos pegar aqui o Código Penal Brasileiro, como sempre que faço comparação, né? Entre o Código Penal Brasileiro e a Bíblia, né? No caso aqui dos 10 mandamentos. Pois bem, Código Penal Brasileiro. Artigo 121 trata do crime de homicídio. Está escrito assim, matar alguém. Pena. Recusão de 6 a 20 anos. Eis aí o crime de homicídio. Muito bem. Se você perguntar a qualquer estudioso de direito, a qualquer estudioso de direito, se você perguntar qual é o crime que está descrito no artigo 121 do Código Penal, essa pessoa, esse estudante de direito, ou esse advogado, ou esse juiz de direito, ou esse promotor de justiça, ele vai dizer a você que o crime que está no artigo 121 do Código Penal é o crime de homicídio. É o crime de homicídio. Matar alguém. Ou seja, o crime previsto no artigo 121 do Código Penal é o crime de homicídio. Qualquer pessoa vai afirmar o que eu digo agora. Qualquer pessoa. Por quê? Porque o Código Penal Brasileiro é um livro científico. O direito é uma ciência social. A Bíblia não. É um livro religioso. Daí a esculhambação total. É por isso que eu digo. O que está no versículo 17, êxodo 20 da Bíblia, não é o décimo mandamento. Não é o nono mandamento. Depende para quem vê. Depende da visão. É por isso que a Bíblia é pura esculhambação. Já disse que aqui não há dez mandamentos. Há oito mandamentos e de forma errada, errônea. Muito bem. Então aqui vamos. Este mandamento aqui é o oitavo, é o nono, é o décimo. Aí vem. Depende. Depende de quem fala. Por exemplo, para os judeus, para o judaísmo, que é a religião monoteísta mais antiga de todas, e foi, melhor dizendo, a civilização hebraica, o povo judeu, que escreveu o que está aqui. Pois bem, para o povo judeu, o mandamento que está aqui, no versículo 17 de êxodo 20, trata-se do décimo mandamento. Décimo mandamento para os judeus. Já para os cristãos, para a igreja católica apostólica romana, por exemplo, o mandamento que está aqui, no versículo 17 de êxodo 20, esfacelando-o, trata-se do nono mandamento e do décimo mandamento. Ou seja, a igreja católica apostólica romana dividiu o mandamento que está aqui no versículo 17, dividiu, transformando-o em dois mandamentos para formar os dez. Porque, como já expliquei, tem que haver dez mandamentos, e não nove, e não oito, e não onze, e não trezentos e sessenta, por causa da simbologia numérica. Portanto, amigo internauta, veja a escurembação. O que está aqui no versículo 17 de êxodo 20, para os judeus, tudo isto aqui é o décimo mandamento. Já para os cristãos católicos, aqui nós temos o nono mandamento e o décimo mandamento. O nono como fica? Assim, não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Pronto. Aí é o nono mandamento para a igreja católica apostólica romana. E o décimo mandamento, para a igreja católica apostólica romana, onde está? Aqui, no finalzinho. Décimo mandamento. Não desejarás nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Pronto. Então você vê aí a escurembação. Né? Para os judeus, tudo isto aqui é o décimo mandamento. Para os cristãos católicos, o que está aqui vai ser dividido para formar os dez mandamentos. Viu aí como a Bíblia é uma escurembação? Já o direito é coisa séria, é ciência. Código Penal Brasileiro, qualquer pessoa vai dizer que o homicídio está no artigo 121. Qualquer pessoa. Pronto. Isso aí é livro sério. Aqui, como é um livro religioso, pura fantasia, ilusão, daí surgem essas loucuras. Muito bem. E agora, para piorar a situação, e qualquer teólogo sério sabe disso, para piorar a situação, o que está aqui no versículo 17 de Êxodo 20 não é mandamento algum. Não é mandamento algum. Já expliquei isso aqui, né? Não é mandamento algum. Veja, não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, não desejarás o escravo do teu próximo, que é servo, não desejarás a escrava do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem o jumento, etc. Ora, isto aqui não é mandamento. Por quê? Já expliquei. O verbo aqui, desejar. Em muitas Bíblias, vem o verbo desejar e o seu sinônimo, né? Cobiçar. Então vem assim, não desejarás a mulher do teu próximo, né? Ou então vem, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Desejo e cobiça são palavras sinônimas, iguais. Pois bem. Aí varia muito nas Bíblias, né? Ora, desejar não é ação, como já expliquei aqui, né? Cobiça não é ação. Desejo e cobiça são substantivos abstratos. O desejo está dentro do cérebro humano. Na civilização hebraica, que foi o povo que escreveu que está aqui, essa loucura, Ninguém foi punido, ninguém foi executado, ninguém foi apedrejado porque desejou alguma coisa. Ninguém foi apedrejado porque cobiçou alguma coisa. Cobiçou a mulher do próximo, desejou a mulher do próximo. Porque ninguém pode punir o desejo. Ninguém pode punir a cobiça. E por que não pode? Porque o desejo e a cobiça estão dentro do nosso cérebro. Ele, o desejo, ela, a cobiça, não se extravasa. Ela não sai do cérebro para fora, se a pessoa não quiser. Eu posso agora, neste momento, aqui, neste momento, desejar a mulher do meu próximo, a minha vizinha aqui. Eu posso, neste momento, desejá-la sexualmente. Posso desejá-la. Posso cobiçá-la. Mas se eu não disser isso a alguém, vai ficar só comigo. Vai ficar só comigo. Porque o desejo está aqui dentro. Eu não transformei o desejo em palavras. Não transformei o desejo em ação. Está apenas dentro de mim. Se o desejo está apenas dentro do cérebro e é inseparável do homem, é óbvio que ninguém pode ser punido. Porque uma pessoa só pode ser punida, só pode receber uma pena, uma sanção, se essa pessoa proferir alguma coisa, ou então por meio de atos. Isso é simples. Portanto, aqui, o que está no versículo 17, de Êxodo 20, que forma, já disse, que forma o décimo mandamento para os judeus, e que forma o nono mandamento e o décimo mandamento para os cristãos católicos, isso aqui não é mandamento. É mais uma loucura escrita por um povo antigo. Então aqui, não desejar a casa do teu próximo, ninguém era punido na civilização hebraica. Porque o desejo é uma coisa natural do homem e uma coisa íntima. A pessoa só pode ser punida, repito, por meio de palavras ou por meio de ações. Portanto, aqui, não é mandamento. Pronto. Não é mandamento. Vamos lá. Agora, vamos trazer aqui mais uma curiosidade, sobre isto. Uma peculiaridade. Vamos aqui. Veja. Não desejarás a casa do teu próximo, Não desejarás a mulher do teu próximo, Não desejarás o servo, que é o escravo, do teu próximo, Não desejarás a escrava do teu próximo, Não desejarás o boi do teu próximo, Não desejarás o jumento do teu próximo, Não desejarás cousa ou coisa alguma do teu próximo. Ora, agora vamos para cá, continuando na Bíblia. Em Levítico, capítulo 25, versículos 44 e 45, temos aqui leis acerca dos escravos e leis oriundas do Deus de Javé, o Deus que foi inventado pelo povo hebreu e que hoje é, por exemplo, adorado pelos cristãos. O Deus Javé não existe de fato, nunca existiu. Foi apenas uma criação de um povo, de uma civilização hebraica. Assim como o povo hebreu, que era politeísta, passou a criar o Deus Javé, o Deus único, assim também o povo egípcio criou vários deuses e deuses diferentes. Isso prova que o homem cria deuses, né? Muito bem, então vamos aqui, Levítico, capítulo 25, versículos 44 e 45, leis acerca dos escravos. Vamos ver aqui o que que diz. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros. Muito bem, aqui uma das regras sobre aquisição de escravos e escravas, né? E regras ditadas pelo Deus Javé, o Deus inventado pelo povo hebreu e o mesmo Deus adorado pelos cristãos. Pois bem, ora, aqui o Deus Javé está dizendo que o povo hebreu deve comprar escravos e principalmente escravos de outras aldeias. A palavra nação aqui está errada. Não havia nação como um sinônimo de um grande agrupamento humano. Não, eram aldeias. Então, aqui a regra é para que o povo hebreu adquirisse escravos, comprasse escravos estrangeiros de outras aldeias, né? E aqui está, ó, quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações, ou seja, das aldeias ali vizinhas. Delas, ou seja, dessas aldeias, comprareis escravos e escravas. Agora, veja aqui a imbecilidade, como já disse, do mandamento. Ora, aqui diz no mandamento, não desejarás o servo do teu próximo, ou seja, o escravo. E aqui, não desejarás nem a sua serva, ou seja, a escrava também do teu próximo. Ora, e aqui trata da compra de escravos e escravas. Agora, muito bem, ora, se um, vamos dizer aqui, um hebreu, um hebreu vai comprar um escravo de um povo vizinho, de uma aldeia vizinha. Um hebreu, ele está lá com o dinheiro e vai comprar aquele escravo. Ora, se ele vai comprar o escravo, é óbvio que ele desejou o escravo do vizinho. Não é verdade? É óbvio. E veja o mandamento aqui, ridículo. Não desejarás o escravo do teu próximo. Ora, o comprador de escravos, o hebreu aqui, o povo hebreu, o povo de Deus, ele vai comprar o escravo. Se ele vai comprar um escravo, é óbvio, é óbvio que ele desejou aquele escravo. E aí, no caso, ele estaria infringindo uma lei de Deus. Ao contrário, nunca houve essa punição. O Deus Javé fixa aqui a compra de escravos. Se uma pessoa vai comprar um escravo, é porque desejou o escravo do próximo. Desejou o escravo do próximo. Desejou a escrava do próximo. Cobiçou o escravo do próximo. Cobiçou a escrava do próximo. Viu aí, internauta? A loucura do que é a Bíblia. Por que a Bíblia é assim, infantil? Porque é apenas um livro de caráter religioso. Daí, as imbecilidades. Ora, repito. O mandamento aqui diz. Não desejarás o servo do teu próximo. Ou seja, não desejarás o escravo do teu próximo. Só que aqui, a regra do Deus Javé, em Levítico, capítulo 25, versículos 44 e 45, é no sentido de comprar escravos das aldeias próximas. Comprar escravos do próximo, do teu próximo. E aqui, o hebreu vai comprar o escravo. E vai comprar por quê? Porque deseja aquele escravo. Ou seja, está aqui... Era como se estivesse ofendendo o mandamento que aqui está. Mas não, não havia ofensa alguma. Tanto que a compra era livre. Compra de seres humanos. O povo hebreu comprando escravos. E também, por incrível que pareça, como o escravo era tido um objeto, o povo hebreu também roubava escravos de aldeias vizinhas. E vou mostrar isso aqui em vários vídeos, né? Como foi que aconteceu isso aí. Pois bem, então aqui, veja. Tudo isto aqui é besteira. Não desejarás a casa do teu próximo. Outra besteira. Na Bíblia, inúmeros exemplos de compra de casas. Ou seja, o hebreu comprava casa do próximo. Se comprava a casa do próximo, é porque tinha desejo sobre a casa do próximo. E aqui diz, não desejarás a casa do teu próximo. Como é que uma pessoa vai comprar a casa de alguém se não a deseja? Entendeu, Iternauta? Tudo o que está aqui na Bíblia é loucura. Da Bíblia só escapam duas coisas, como eu sempre digo. E isso, qualquer teólogo sério sabe. Da Bíblia só escapam duas coisas. Sabe o que é? As duas capas. As duas capas. Portanto, aí, mais um vídeo esclarecedor sobre essa besteira que nós chamamos de 10 mandamentos. Muito obrigado. Obrigado.